Walter era o melhor criador de droga da América. Ninguém podia superá-lo. A metanfetamina que ele fez era muito pura. Apenas uma respiração podia deixar o usuário tonto como ficar nas nuvens. Ele acabou de derrotar o famoso traficante de droga dessa área. Mas, neste momento, Walter de repente se despiu e caminhou no supermercado. Todo mundo pensava que era porque Walter tinha câncer. O sentimento não foi normal. Só Walter sabia que tudo era desculpa para esconder a verdade. Afinal, o que fez uma pessoa valorizou a família como ele? Tornou-se uma pessoa como assim? Walter acordou no hospital e chorou na frente de sua esposa e filhos. O filho então disse a Walter. Hank, o cunhado deles ainda sobreviveu à guerra. Walter imediatamente liberou sua atuação sem pretensão. Fingindo se importar com o cunhado do policial Hank. Skiller viu que seu marido não tinha nada com o que se preocupar, então ela ligou para sua irmã para tranquilizá-la. Mas as duas irmãs Skiller se sentiram muito desconfortáveis com o comportamento nude Walter. Deste lado, Hank também enfrentou muitas dificuldades. Embora ele tivesse derrotado o traficante. Ele cometeu o erro de usar uma arma sem permissão. Por isso foi questionado por seus superiores. Hank só teve que explicar porque queria investigar o desaparecimento de seu cunhado. Era por isso que ele acidentalmente os matou. Depois que a suspeita fosse esclarecida, o departamento de polícia realizou uma festa de comemoração para Hank. Eles até fizeram um modelo dos suspensórios de platina do barão de drogas e deram a Hank. Por aí, Walter estava preocupado que a produção da droga fosse interrompida, então ele insistiu em sair do hospital. Mas o médico e a esposa de Walter discordam. Porque o ato de nudez de Walter deixou as pessoas com medo. Então o médico devia fazer muitos testes. Enfrentando o questionamento do médico, Walter não conseguiu dizer nada. Depois de saber que o médico iria guardar o segredo do seu paciente, Walter revelou recentemente que ele realmente não sofria de amnésia. O médico não entendeu quando ouviu isso. Então, por que Walter tinha feito todas essas coisas? Será que Walter tem uma preferência especial pelo NU? Durante os dias em que foi contido no hospital, Walter estava explodindo completamente. Ele disse que seu filho tinha paralisia cerebral, e sua esposa teve uma gravidez indesejada. Walter se graduou no prestigioso Instituto de Tecnologia da Califórnia, mas só podia ser um professor coach. Todos os amigos que se graduaram na faculdade com ele tiveram uma vida muito boa. E ele nunca fumou em sua vida, e como resultado, ele teve câncer. Naquele tempo só tinha 18 meses de vida. Agora você estava me perguntando por que estou me escondendo da vida. Ao mesmo tempo, Jesse também foi interrogado pela polícia. Felizmente Jesse tinha se preparado, ele subornou uma prostituta. Então ele disse que já fazia sexo com ela havia dois dias. Mas a polícia claramente não acreditaram, eles procuraram por um barão de droga velho. Esse velho estava paralisado, então ele não podia falar, mas sua mente ainda estava muito clara. Se ele tocou a campainha foi sim, se ele não tocou, foi não. A polícia tentou fazer algumas perguntas, ele respondeu com a campainha corretamente. Então a polícia perguntou se Jesse já tinha estado em sua casa. Jesse estava muito preocupado, mas desta vez o velho não tocou a campainha. A polícia foi impotente para libertar Jesse. Acontecia que quando ele era jovem, este velho também era um traficante de drogas. Traficantes de drogas experientes como ele. Mesmo se ele morreu, não iria cooperar com a polícia. Embora Jesse estivesse livre, mas para escapar, todo o dinheiro do carro foi confiscado pela polícia. Pensava que era a pior coisa de todas. Mas inesperadamente seus pais entraram em contato com um advogado para expulsá-lo de casa. Acontecia que durante o tempo em que Jesse foi preso, sua mãe verificou e ficou horrorizada com o equipamento de fabricação de drogas no porão. Ela sentiu que esse filho realmente não conseguia ser curado. Jesse pediu ajuda aos amigos, mas ninguém queria o ajudar. Então ele se tornou um sem-teto, sem saber para onde ir, olhando para a mulher grávida na frente dos olhos dela, fumando. A mulher por perto só conseguia balançar a cabeça. Exclamou com o atual declínio moral. Mas aquela mulher grávida apenas hesitou um pouco. E ainda acendeu um cigarro. Essa era Skiller, esposa de Walter, uma dona de casa perfeita. Mas por causa do engano e dissimulação de seu marido, Skiller parecia estar à beira do colapso. Recentemente, Skiller muitas vezes saiu cedo e chegou tarde em casa, sendo fria com seu marido. Era por isso que os dois estavam lutando uma guerra fria esses dias. Walter se rendeu primeiro. Depois que seu filho fosse para a escola, os dois se sentaram e conversaram. Skiller concordou e disse a Walter para falar sobre os telefones que ele tinha escondido. Por que Walter precisou de dois telefones? Walter poderia ter um caso pelas suas costas? Walter apressadamente confessou que não fazia essas coisas. Skiller ficou muito infeliz com a resposta de seu marido. A conversa caiu em um impasse. Walter finalmente fez uma pergunta que todo homem no mundo fez quando sua esposa estava com raiva. No final, o que você deseja? Sendo questionado por sua esposa, mas Walter sentiu uma dor indescritível. Você não podia dizer que estava desaparecido nos últimos dias para criar droga. Skiller ficou com raiva e saiu de casa. Walter imediatamente a perseguiu, mas viu o carro de Jesse lá fora. Walter fica bravo, decidiu não perseguir mais sua esposa. Ele chamou Jesse e gritou com ele com raiva. Eles concordaram claramente desde o início que a família de Walter não deveria saber que ele estava envolvido com drogas. Mas naquele tempo o Jesse estava aqui. Na verdade, nesses dois dias, Jesse não vivia facilmente. Acabou de ser expulso de casa pelos seus pais, e não tinha amigos para lhe ajudar. Depois de fazer uma ligação, a motocicleta foi roubada. Ele realmente não tinha outra escolha. Antes, para evitar a polícia, Jesse mandou um carro usado para fazer drogas na casa de um conhecido, mas não esperava que esse cara fosse um cara faminto por dinheiro. Assim que entrasse em contato, ele imediatamente exigiu dinheiro de Jesse, e ameaçou vender o carro. Jesse estava com raiva, então ele imediatamente dirigiu o carro para encontrar Walter. Ambos ficaram com raiva quando se encontraram. Claro que nada foi bom. Jesse queria que Walter desse a ele metade do dinheiro. Mas Walter disse que o fato de a polícia ter levado todo o dinheiro foi devido à própria negligência de Jesse. Sua vida já acabou. Zangado com o descuido de Walter, Jesse o bateu. Jesse era jovem, então é claro que ele venceu Walter. Mas quando viu o rosto velho de Walter da quimioterapia, Jesse finalmente não teve coragem de agir. Walter então amoleceu também, voltou para casa para pegar algum dinheiro e dar para Jesse. Afinal, os dois ainda precisaram cooperar na produção de drogas. Então não podia deixar o relacionamento ser tão ruim. Esta mulher Marie era tão detestável. O marido dela foi promovido e estava dando uma festa para comemorar. E aí estava ela reclamando, culpando o marido por trabalhar fora de casa. Fez ela viver sozinha. Ela expressou que seu marido foi enviado para um lugar remoto e árido. Parecia uma promoção, mas na verdade iria sofrer. O comportamento de Marie deixou sua irmã mais velha, Skiller, infeliz. Maria rapidamente se desculpou porque Skiller estava segurando sua fraqueza fatal. Maria correu atrás dela, se desculpando pelo ato anterior de roubar da loja. Duas irmãs começaram a chorar, deixaram de lado a velha história, e se deram bem. Maria acabou de fazer as fases com a irmã. O marido tinha um problema. Embora Hank tivesse derrotado o traficante e também tivesse sido promovido. Mas depois do ferimento causado por essa batalha, ele desenvolveu um transtorno de estresse. Hank criou cerveja para aliviar o estresse. Felizmente, por causa de destruir uma grande rede de consumo de drogas, o trabalho da polícia também era mais tranquilo. Como Jesse e Walter puderam perder esta oportunidade única na vida, duas pessoas ainda estavam as mesmas de antes, designadas para trabalhar juntas. Walter fabricava drogas e Jesse se encarregava de vender. Mas por que não havia o barão das drogas? Portanto, a quantidade de dinheiro com a venda de drogas também foi muito menor. Jesse não estava satisfeito naquele tempo. Ele teve que ir para o campo, foi colocado na ficha criminal. Ele trabalhou duro para vender drogas, mas só ganhou uma quantia tão pequena de dinheiro. Originalmente, Walter queria que Jesse encontrasse outro traficante com quem lidar. Mas os traficantes não eram como pontas de cigarro, não podia pegá-lo se quiser. Jesse veio com uma maneira arriscada, eles iriam fazer e vender por eles mesmos. Não havia necessidade de vender por intermediários. Walter achou que isso era muito perigoso. Jesse viu que Walter estava com medo e ficou com raiva. Aparentemente, Walter veio a ele primeiro para pedir ajuda para vender drogas. Ele também insistiu em cooperar com o barão de droga. Fez com que ele envolvesse em um caso de assassinato. Ele começou como um homem com uma casa e um carro. Mas depois de se juntar com ele, não sobrou nada. Jesse sugeriu que se ele quisesse continuar trabalhando juntos, devia ouvi-lo dessa vez. Olhando para Jesse assim, Walter não conseguiu falar nada, apenas concordou. Jesse então imediatamente trouxe seus três bons irmãos. O plano era que Jesse o fornecesse, e os três iriam levá-lo para consumo. A grande drogaria nesta área acabou de ser quebrada. Por enquanto, ninguém se atreveria a mexer na frente da polícia. Eles deviam aproveitar essa oportunidade para entender o mercado com antecedência. Naquela época, eles definitivamente se tornariam pais de viciados em toda a área. Jesse realmente tinha uma mente para os negócios. Graças à liderança de Jesse, seu grupo realmente conquistou todo o mercado de consumo na área. Mas quando Jesse estava ocupado contando dinheiro, algo inesperado aconteceu. Porque o preço da metanfetamina era muito caro. Então sempre havia viciado sem dinheiro que queriam roubá-los. Um dia, o amigo de Jesse estava entregando drogas. Foi roubado por um casal viciado em drogas. Mas naquele tempo, Jesse e Walter eram os personagens mais sangrentos da área. Aqueles que se atreveram a roubá-los realmente não queriam mais viver. Como as duas pessoas lidariam com o desafio imediato?